O que você quer que Jesus está aqui? Ele está aqui e você tem marca da promessa É por isso que você está aqui Olha só Quem tem a marca da promessa Não se rende Não vende a sua herança pra ninguém Não tem docia, primogênia e dura Porque o forte compromisso Deus conhece o alimento Quem tem a marca da promessa Não se cala Não tem nenhum do seu leão Nunca se abala Mesmo acorrentado Ele ora, ele canta dentro da visão Eu fui marcado pra vencer Eu não irei retroceder Deus me chamou, me separou Eu não aceitarei manjares Que tá tudo no eu sou O meu favor é para ti Mal não vai me seduzir Te adorarei, te exaltarei Se calarem minha voz A minha alma vai dizer Te adorarei, oh rei dos reis Te adorarei, oh rei dos reis Te adorarei, oh rei dos reis Nem uma marca da promessa E não me calarei Te adorarei, oh rei dos reis Te adorarei, oh rei dos reis Te adorarei, oh rei dos reis Nem uma marca da promessa E não me calarei Quem tem a dor Levanta a mão Levanta a mão e da glória Deus vai, meu Deus Jesus está passeando aqui no nosso meio Quem tem a marca da promessa Não se rende Não vende a sua herança pra ninguém Não negocia, prima, genitura Porque forte compromisso Deus corre, ele tem Quem tem a marca da promessa Não se cala Não tem nem o seu Nunca se abala Mesmo acorrentado Ele ora, ele canta Dentro da prisão Eu fui marcado pra vencer Eu não irei retroceder Deus me chamou, me separou Eu não aceitarei manjares de tabu Que todos vão O meu amor é parte Mal não vai me seduzir Te adorarei, te exaltarei Se clamarem Minha voz, a minha alma vai dizer Te adorarei, oh rei dos reis Te adorarei, oh rei dos reis Te adorarei, oh rei dos reis Vem a marca da promessa e não me calarei Te adorarei, oh rei dos reis 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 Vem a marca da promessa e não me calarei Deus me chamou, me separou Eu não aceitarei manjar e te dar um cantar O meu louvor é parte Amor vai me seduzir Te adorarei, te exaltarei Se calarei minha voz, a minha alma vai De nada mais aqui a mim Eu te adorarei, amivo docez Te adorarei, amivo docez Vem acompanhada, promessa e não me calarei Te adorarei, amivo docez Te adorarei, amivo docez Vem acompanhada, promessa e não me calarei Jesus está aqui, amém? Aleluia Pera a mão do teu irmão aí